Município de Barcelona, ao meu lado aqui o vereador Fabiano Lopes, presidente da Câmara Municipal no BN 2015 e 2016 também, Fabiano, já foi eleito para os dois últimos mandatos? Não, só um BN mesmo. Aqui o regimento interno permite, anualmente, a eleição para a nova mesa. Exatamente. Fabiano, vamos começar essa entrevista já comentando sobre o trabalho do vereador, que é essa luta constante, pedindo, reivindicando, cobrando melhorias. E, com base nesse trabalho, ao governador Lopes faria que pedido você faz ou renova para que ele destine mais ações, traga mais benefícios do governo aqui para a Barcelona? Olha, nós estamos, na verdade, voltados com os problemas do Rio Grande do Norte, que são muitos, devido a toda a história que nós não precisamos voltar ao temário das dificuldades. Mas, em Barcelona, o governador já autorizou duas adutoras, uma de Poço Serrote, a outra de Cotovelo. Já tivemos com o presidente, o secretário de Turismo, o doutor Rui Gaspar. Estamos viabilizando o projeto, aqui nós temos um, pela natureza, o nome Fé escrito na nossa Pedra da Fé. Já autorizou a elaboração do projeto, o engenheiro já foi disponibilizado. Existem as outras reivindicações, que são as estradas, que interligam a Rui Barbosa, Barcelona, que realmente está intrafegável. E, dentro desses contextos, nós sabemos que existe um contexto que é o maior, que é o Rio Grande do Norte, cheio de problemas. Mas, dentro do nosso pequeno e humilde dever de pensar em carregar recursos para o nosso município, graças a Deus as coisas estão sendo bem efetivadas. Com relação ao governo municipal, prefeito Zambi, qual a avaliação do vereador, o legítimo representante do povo? É referente, todos sabem, da briga jurídica que existe em nosso município. E, com isso, nós só temos a lamentar no sentido que só prejudica a população, só prejudica o município de Barcelona. Diante de um equilíbrio, tanto Neto, que era o vice-prefeito, quando assumiu, e o Zambi está permanecendo no mandato, o equilíbrio financeiro, nós temos conhecimento de estar equilibrado no município. Então, pagamentos em dias, tanto o Neto fez pagamento em dia, como o Zambi também permanece. E Barcelona é uma cidade que tem histórico em não ser desequilibrada financeiramente. Então, graças a Deus, o município hoje, tanto foi administrado por Neto Mafra, como também por Zambi, então se conta com equilíbrio financeiro. Muito bem, isso já é um ponto positivo, né? Uma forma de governar que estabilize as finanças. Então, parabéns os dois por conduzir o destino da forma como você acabou de citar. Mas a sua mensagem, presidente, apesar das dificuldades, que são inúmeras, mas é uma mensagem otimista para essa população maravilhosa, que confiou em você e em seus pares, para um futuro mais promissor. Olha, primeiro, é muita responsabilidade nos dias de hoje para administrar. Porque administrar hoje não é fácil, administrar hoje é uma coisa muito difícil. Não se pode conjugar política com administração, porque se fizer isso, aí vai haver um desastre administrativo. Então, dentro desse contexto, o que nós pensamos, o que nós lutamos, sonhamos, sempre é no melhor. Sempre que o município seja, se Deus quiser, beneficiado com grandes obras. Como é que nós precisamos?